Oi pessoal, sou o Thiago Fragoso, fui convidado pela revista Caras para passar um final de semana aqui na ilha de Caras. Acontece que a vida está tão corrida com as gravações de Babilônia que eu só consegui passar um dia e já estou correndo aqui, estou no helicóptero, voltando para o Rio de Janeiro, devido às gravações da novela. Acho que, pelos próximos dez meses, vão consumir a minha rotina. Meu personagem é o Vinícius, um advogado, heróico, honesto, cheio de ética, que vai lutar pelo bem, pelas coisas honrosas e pelo amor, obviamente, da Regina, personagem vivido pela Camila Pitanga na novela. Então, vamos conquistar seus corações, se vocês nos derem sua audiência, que espero, humildemente, a partir do mês de março, na TV Globo. Um grande abraço, espero vocês lá. Tchau, tchau.